Essa é uma peça super versátil da marca da Farro. Ela é confeccionada num jeans, num têncil super macio, um toque bem gostoso, bem macio. Ela tem essa aplicação de renda na frente e ela tem os botões até embaixo. Por que super versátil? Porque se você for um pouquinho mais baixinha, ela tem uma modelagem de vestido que você pode usar com vestido. Fica lindo também com uma bota mais grossa, uma meia mais grossa, uma bota, cano alto, fica lindo também. Se você é mais alta, você pode usar ela como camisa, com uma calça jeans, com uma calça mais tradicional. E se você gosta de usar com vesti-leg, também vai ficar bem interessante essa peça, porque ela tem aquele comprimento bem meio termo, tá? Então, atrás ela é mais lisinha e ela tem esse detalhe, esse esbranquiçado que tá super em alta e super moderno.